Três pessoas testaram positivo para a nova variante da Covid no estado. A Erius é uma subvariante da Omicron. Quem vai trazer os detalhes pra gente e os cuidados a partir de agora é o Eric Alencar. Boa tarde pra você, Eric. Boa tarde, Jorge. Boa tarde aos nossos amigos telespectadores do TN1. É isso mesmo. Três casos registrados da subvariante Erius, que é uma subvariante da variante Omicron, já da Covid-19. Esses casos foram registrados na última sexta-feira e informados ontem pela Secretaria de Estado da Saúde. Então, pra poder atualizar como é que tá a situação da Covid aqui no Espírito Santo, diante dessa revelação, vamos conversar com o subsecretário de Vigilância da Saúde, Orley Cardoso, aqui na porta da secretaria, pra explicar pra gente. Secretário, subsecretário, muito obrigado por nos atender. Uma boa tarde. explica pra gente, é pra se preocupar, como é que tá a situação do Espírito Santo com essa nova subvariante. Boa tarde a todos, né? Esse momento nosso da identificação da subvariante Erius no Espírito Santo demonstra uma preocupação principalmente com o grupo daquelas pessoas que ainda não se vacinaram, que aí precisam complementar o esquema com a vacina bivalente. Hoje o Espírito Santo, ele tá com a média de 14% da população vacinada em relação à vacina bivalente e esse número é muito baixo, considerando que essas pessoas desses grupos são aquelas pessoas que, principalmente acima de 60 anos, que não tem o esquema completo. E isso nós vemos fazendo alerta de forma constante, pra que a gente evite casos graves e óbito. Em relação à variante Erius, ela tem demonstrado um poder de transmissão maior do que outras subvariantes, porém não tem demonstrado tanta gravidade, porque nós não vimos reflexo nas internações e nem nos óbitos. Então esse é um pouco do cenário em relação à vacina da bivalente no Espírito Santo. Agora, é preciso explicar pra população também a questão da vacinação. O que hoje é o esquema vacinal completo? Afinal, passamos por uma, duas, três, quatro doses até de reforço e agora existe a vacina bivalente. Quem não tomou nenhuma vacina, o que ela deve procurar? Aquelas pessoas que não tomaram nenhuma vacina, ela precisa tomar duas doses da vacina que nós chamamos monovalente, aguardar quatro meses e fazer uso da bivalente. Então, acima dos 18 anos de idade, tem direito a tomar a vacina bivalente. Então, eu tenho duas doses do esquema primário, da monovalente, mais uma dose da bivalente após quatro meses. Outro público também que tem direito a tomar vacina bivalente é um público de 12 aos 17 anos de idade, que são os adolescentes. Esses grupos, esse público aí, apenas aqueles que têm alguma comorbidade. Não são todos os jovens e adolescentes nessa idade que vão tomar bivalente. Então, se tem hipertensão, se tem diabetes, aí os pais devem procurar para que eles sejam vacinados. Agora, quem não tem nenhuma dose, é duas doses da monovalente, mais uma dose da bivalente e encerra o esquema. Perfeito. Agora, você falou justamente das pessoas com diabetes, hipertensão, falando especificamente dos jovens. Agora, o grupo de risco, aquelas pessoas que são mais suscetíveis a esse tipo de doença? É, o grupo que é mais suscetível, que nós chamamos grupo de risco, são pessoas acima dos 60 anos e aquelas pessoas que têm as chamadas comorbidades, como eu expliquei anteriormente. Então, nos óbitos, que dá para a gente fazer uma análise importante, dos óbitos que ocorreram esse ano, em 2000, de janeiro até setembro de 2023, no Espírito Santo, foram um total de 120 óbitos. Então, o perfil dessas pessoas eram de 75 anos de idade e a maioria deles, eles não tinham o esquema completo de vacinas e possuíam, no mínimo, uma ou duas comorbidades. Então, isso traz, mostra para nós a importância dessas pessoas não ficarem desprotegidas, porque à medida que você faz uso da vacina, você tem os anticorpos que vão fazer essa defesa do seu organismo contra os agentes patogênicos. Então, as pessoas que não têm nenhuma dose de vacina, mesmo aquelas que não têm comorbidade, também têm um risco grande, porque é como se estivesse lá no início da pandemia. Você não tem dose de vacina nenhuma, você está totalmente desprotegido. Perfeito, subsecretário. Muito obrigado. Então, Jorge, é isso. Todo mundo que está nos acompanhando aí, ouviu as orientações do subsecretário e é preciso ficar atento. Por mais que a pandemia já tenha passado, os cuidados devem ser mantidos, principalmente se você faz parte do grupo de risco e está com algum sintoma ou coisa do tipo. Então, em locais de aglomeração, use máscara, evite esses locais. Se não for possível evitar, vá, mas vá de máscara protegido, álcool em gel e, claro, procure manter seu esquema de vacinação atualizado em dia. Volto com você, Jorge. Com certeza. E quem também está doente tem que usar máscara, né? Só para se proteger, a gente precisa também, se tiver algum sintoma de gripe, por favor, usar a máscara. Obrigado, Eric, pelas informações.